Trauma torácico, trauma abdominal, queimados, hemorragias, trauma de extremidades, urgência ginecológica e obstétrica. Todos esses são temas de um único curso, que é o curso de urgências e emergências cirúrgicas do MediCell. Lembrando que sempre você pode utilizar o cupom da parceria, o MediResumida e pegar o seu maior desconto. Só que se tem interesse no sorteio, aguarda só a vinheta que eu vou falar as regras. Pode soltar! Então pessoal, como vocês puderam ver, é um curso com conteúdo programático bem interessante. Eu, particularmente, tenho bastante interesse, é uma de minhas áreas que eu realmente tenho muito interesse em seguir, que é a área cirúrgica e ainda quando junta com trauma, aí já viu. Paixão total! Então, tá aqui do lado, vou colocar aqui, tá o conteúdo programático completo. Se você tiver interesse, dá uma olhada, pode acessar o site do MediCell também e conferir. Só que aqui, a gente vai abrir um sorteio em que eu vou estar sorteando no dia 10, 10 de junho. Anota aí! E para participar, como eu gostei bastante do resultado do último sorteio que foi no Instagram, eu ainda vou facilitar ainda mais a vida de vocês. Dessa vez, não vai precisar compartilhar a imagem, porque teve gente que acabou me mandando mensagem, não foi só uma, me perguntando como é que consegui a imagem. Como isso criou um pouquinho de confusão, eu vou pedir apenas que vocês sigam o MediResumida lá no Instagram e que você indique 5 amigos nos comentários. Apenas isso! Segue o MediResumida, indica 5 amigos e você já vai estar concorrendo no dia 10 de junho ao curso de urgências e emergências cirúrgicas do MediCell. Combinado assim? Então, não tem como esquecer, dessa vez foi mais fácil do que nunca. Então, convida os amigos, participa, aproveita, se inscreve logo no canal e não perde os próximos vídeos, beleza? Então, pessoal, até a próxima quarta, um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho